Amém! 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 Livrai-nos, Senhor, de todo o mal, e deem-nos a paz nos nossos dias, para que ajudados pela Vossa Misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vida gloriosa, Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso bem e glória a Deus. Senhor Jesus Cristo, que disseram os nossos apóstolos, deis-nos a paz por minha paz, não deis os nossos pecados, mas a fé da nossa igreja, não deis-nos a paz por nossa voluntária, pois o Senhor Cristo com o Pai, com a minha justificação. Amém! A paz de Deus não é minha, nem a vossa, é de Cristo. Saudares, na paz de Cristo. A paz de Deus não é minha, nem a vossa, é de Cristo. A paz de Deus não é minha, nem a vossa, é de Cristo. A paz de Deus não é minha, nem a vossa, é de Cristo. Amém. 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 O Senhor do Azul e o guião, as lanternas e cruz. São José e Santa Persina, em azul. Depois não vai ficar na árvore de igreja, não vai ficar na árvore de igreja. Portanto, os jovens levam a louvação de Santa Persina. São José. Então não é que o que passa a Deus. É que o que passa a Deus. Vamos agora receber a Mestre e a rezar para que as pessoas estejam pequenos a parte de nós. O Senhor esteja conosco. E abençoe-vos Deus todo e todo. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos sempre mais. O Senhor esteja conosco. Graças a Deus. Amém. 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 É a profissão aqui da Igreja Cristo Alvaro do Mundo e do Deputado dos Direitos.